Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na nossa aulinha de matemática, nós vamos ver mais dois numerais novos. A gente já viu os numerais de 0 até 9. Vamos contar comigo novamente? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E com esses numerais aqui, nós podemos fazer muitos outros. Vocês sabiam que os números são infinitos? Pois é, os numerais são infinitos. Então, quer dizer que a gente nunca para de contar na vida. Se a gente começar a contar, 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 a gente nunca vai parar. Por quê? Com esses numerais, podemos fazer muitos outros numerais. Vamos ver dois desses numerais hoje, que é o numeral 10 e o numeral 11. O 10 e o 11 é da família do 10. Eu costumo dizer que os numerais também têm família. E essa é a família do 10. Então, o 10 é o 1 na frente com o 0 atrás. Aqui, 1 na frente e 0 atrás. E depois vocês começam a colocar o 1 na frente e o próximo número atrás, que no caso é o numeral 1. Está vendo? 1 e 1. Aí forma o numeral... Aliás, 1 e 1. Aí forma o numeral 11. E assim, sucessivamente, vocês vão escrevendo outros numerais. Está certo? Mas hoje a gente ficou só com o 10 e o 11. Vocês agora vão treinar aí na casa de vocês o numeral 10, o numeral 11. E vai mostrar para mim. Está certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na nossa próxima aula. Um super beijo! Tchau! Tchau! Tchau!